Alessandro Sam, apaixonando você! Eu ponho a cuca no lugar, mas o que eu quero é ter você comigo Parece castigo, eu só sei te amar E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você E entre um gole e outro eu vou encher, guardar até amanhecer E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você E a paixão acesa que haja cerveja pra te esquecer Pego o meu carro e rodo a cidade Pra ver se esqueço um pouco de você Em cada esquina aumenta a saudade A minha vontade é de te ver Uma cerveja com alguns amigos Pra ver se ponho a cuca no lugar Mas o que eu quero é ter você comigo Parece castigo, eu só sei te amar E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você E entre um gole e outro eu vou encher, guardar até amanhecer E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu falo de você Tchau, tchau.